Você fala a cura aí, Mithel, eu vou correr para a cura e na hora da lava eu vou correr na frente do Edu, onde o Edu tiver eu vou na frente dele, atrás né, aí vai andando, rodando e eu vou na barata da cura junto Você não tava sobrando NPC junto com Edu, agora tá sobrando um monte? É, agora tá sobrando um monte, não sei o que aconteceu Tá na azul Aí todo mundo fica na azul agora, né? Agora vai pro cor mesmo, todo mundo fica na cor É, vamos pro cor É, porque pelo menos assim dá pra ficar de frente com o Edu e atirar o... Aí o bom amigo forró já aggadão no NPC Porque daquele jeito que a gente fez lá, o pessoal lá já tava mais ligeiro de ficar parado, né? É Ô, quantos daqui não fez aquele dia? Ou quantos fizeram? Só fez eu, o Edu e o Pedroso Só os seis três que finalizou aquele dia? Só E o Mithel? O Mithel entrou e vai sair E o Mithel não passou esse aqui, ele só entrou no último Ah, tive que sair antes Aí os outros cinco lá que já tava já fazem esse esquema aí, eles já fazem mais Ah, eu fui ligar pro Cardal Bussoft, ó Vou voltar lá, você derruba a arma pra mim, viu? Aperta aí Aperta aí, Mithel Tá apertado Azul Bora A cor que você falar, a cor que todo mundo vai correr Beleza Aperta aí Certo Aperta aí Vamos lá Aperta aí Ah, vou lá Aperta aí Aperta aí Aperta aí Aperta aí Amarelo. Todo mundo pra amarelo. Aqui no terceiro andar parece que não tem o sniper. Eu já sei um. Quase morri já. Não, não. Quando eu corro ao contrário, você vai no sentido só, com a isca. Tá, eu vou pra cima. Segura aí, Pinal. Apertei um. Aí, aperta aí o painel. É isso que eu tô falando. É, eu subi. Não, amanhã é amarelo. Amanhã é azul. Então, amanhã é amarelo, eu dei uma subida pra ver lá em cima. Ah, eu vou embora. Pera aí, tá aqui. Em cima. Vai ser vermelho agora. É, vermelho mesmo. Vermelho, todo mundo pro vermelho. Joga só com o meio ao contrário agora, Mitter. Sim, sim. Você tá com o de cura, cura mesmo? Nem vou jogar a minha, então, não. Não, não tá build boa, não. Mas é cura. Não é top, não. Vai no painel, alguém. Vai no painel, alguém. Já tô indo. Painel, painel. Deu? Não, ainda não. Deu? Deu? Não. Não. Aí, foi. Ah, foi que caiu bem aqui do lado do painel. Bora pra amarelo. Acho que é azul agora, né? Azul. Azul sobe, Edu. Azul. Bora pro azul. Azul aqui. Nossa senhora. Ó, alguém já fica esperto que vai jogar o negócio aqui, hein. ó. Depois dessa eu quebro a colmeia pra poder... Sniper. 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 Alguém aqui na azul jogar o negócio. Faltam um, viu? Meu Deus do céu, velho. Cadê o pessoal da... Não sei. Vai, aparece. Boa, painel, 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 painel. Boa, painel, painel. Ah, eu saí lá de cima, velho. Boa, boa. Ficou no painel, deixa que eu vou no painel. Eu sou DPS, então não dá pra ficar. Tchau, irmão, tchau, irmão, tchau, irmão. Sai do rastro do bote que ele tá com veneno e tudo que morre. NFC, muito NFC. Quebrei a... Quebrei aí todo mundo que comer é nova, hein. Já é a... A lava. Já. Já é a lava. Já. Já é a lava. É tudo aqui na água. É um granadeiro assim. Granadeira, né? Corre, corre pra cá. Olha aí mesmo, olha aí. Fica aqui mesmo. Não sai daqui não. Fica na azul. Falou. Fica na azul aqui todo mundo. Olha aí, olha aí. Dá o Edu. Ó, atira em cima lá, ó. Atira onde tá em cima. Ó. Alguém joga a cilada lá ou a ispa? A minha ispa vai demorar pra caralho. Ó. Vaza daí, Edu. Olha aí, pessoal. Ele matou, hein, galera. Ele matou, hein, galera. Tô levantando. Tô levantando. Mas vou morrer de novo. Então, onde eu caí? Olha aí, onde eu caí? Olha aí. Olha aí. Não sai daqui, ó. Ó. Mais uma. Ó. Não conseguiu expulsar o boss. Não conseguiu expulsar o boss. Acho que ele não morreu. Falei? É, não tem como, velho. Deve ter que sair dali. Vai ligar com a munição. Corre todo mundo pra amarelo. Agora não. Agora fica aí. Beleza. Tá pegando fogo. Agora pode vir. Pode vir. Tem uma correnta lá na vermelha. Acira nela lá que ela vai me derrubar. O boss, o boss, o boss, pessoal. Aqui na vermelha, galera. O dobro. Sempre tem um bagulho pra atrapalhar mesmo, né? Tá pegando fogo aqui. Alpha, solta. Delta, solta. Já sobe, já sobe, pessoal. Já sobe. Quando acertar o Delta, avisa, Pedroso. Espera aí. Delta. Alpha, solta. Delta, solta. Caralho, eu não consigo matar ninguém, velho, com esse Dante. Um louco. Uau. Foi o Delta, já? Aham. Tô indo lá. Tô demorando demais ali, ó. Tira lá, Pedroso. Elefante, aperta. Tira aqui embaixo, onde eu tô aqui. Elefante, fecha. Hotel, fecha. Ah, vai suicida mesmo. Vai morrer, morreu. Morreu ali. Certo, hotel. Hotel. Deixa eu ir de novo. É, índio. Índio, fecha. Jepe, solta. É, índio. Eu tá você aqui, Dio? É, ó. Só falta uma correta, hein. Jipe solta Maria solta Navio fecha Alguém atira no gordão Alguém atira no gobo Foi hein, foi Ele vai cair Espera ele descer, espera ele descer, aí Desceu Já tá lá na isca Vamos lá Beleza, coisa show de bola, acabou munição Glória de Jeová isso aqui Tô atirando nele com a Vorace Vamos lá 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 Não, MTC NPC É NPC, não esquece NPC É NPC, esquece boys Acertei de novo Joga a isca Continua, continua Alguém joga comer lá no pedroso Isca nele, isca nele, isca nele, isca nele, isca nele e tira nele Vai pessoal Vai pessoal Ai meu Deus, eu não tenho dano pra ajudar, que bosta Calma aí Vai 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 Puta que pario Vai 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 Foi Vai no vermelho, vai no vermelho Pega a chave hein Eu não ouvi ninguém falando em um amarelo. Eu tô no amarelo. Eu tô no amarelo. Se tiver opção, não aperta. Alguém pegou a chave? Já pegou, Pedroso. Vai, vai, vai. 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 Vai, Pedroso. Meu Deus do céu. Não aparece nem apertar, gente. Vai, vai, vai. Ah? Não apareceu? Ah, é porque tá pegando fogo aí, né? Não, não tá. Não? Ué? Ah, meu Deus. Ele já apareceu. Você apertou no qual? É no pretinho. É no pretinho. É no pretinho. Ah, não. Eu apertei errado, então. Você não tem que estar voando. É no pretinho, pô. Tá bom, mas é errado, mano. Puta! É no preto, mano. Só filho aquele do painel. Não, é no preto. É no preto. Ah, eu passei por ele, então. Sobe lá, Pedroso. Vamos mostrar pra vocês, senão, pelo amor de Deus. Eu vi um painel ali, eu passei por ele. Caralho. Puta merda. É o preto aqui, ó. Acho que ele ficou aqui, ó. É, ele ficou nesse outro aqui. É preto aqui, ó. Não, eu vi nesse aqui, ó. Não, nossa senhora. É do lado aqui. Eu vi nesse aqui, ó. Não, não. Não, é o outro aqui, ó. Puta merda. Mas, mas eu passei por esse aqui. É, esse aqui, ó. Esse preto aqui, é. Vambora, vambora que a gente já viu o que ele foi. Ó, eu acho que a voragem dá diferença mesmo, cara. Segunda vez que eu vou. É. Então continua. Ai, ai, essa foi boa. Puta merda. E dessa vez tava todo mundo de pé, pô. É. Cada um no seu computador. Não, o pior é eu. Tipo, o amarelo. Quem ainda não foi? Eu tô no amarelo. Essa porra não parece apertar, mas só falta um lugar justo meu, velho. Amarelo, velho. Meu Deus. Porque eu passei correndo ali e não apareceu nada. Não, não. Ele apareceu do outro painel. Não, não. É o preto. Pedroso, não é por nada não, cara. Mas sorte seu do dia dos amigos, o dia dos amigos hoje. Cê sabe, né? É, cê não. Se não fosse o dia dos amigos, pedroso. Não, não. A gente já passou. E é morrido. Morreu. Manda localização aí. Ai, essa foi boa. Quer gravar isso aí, Mitter? Tá. Que bom. Tem lista ainda, tem a live ainda. Essa é a live dos esperados. É, atrás, pessoal. Azul, Edu. Todo mundo pucou azul. Sniper. Torreta tá te matando. Vai. 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 Olha o NPC saindo da azul já. Deixa que eu aperto o painel aqui. Que daí eu... Vocês ficam fora. Fica fora daqui, ó. Porque o cara joga veneno no boys. Por isso que mata. Fala também. Aquele bujãozinho vermelho lá, ele solta veneno. É, é. Sniper, sniper. Tem a guarda. Tem só um aqui, hein? Vai dar pra um painel ali. Falta um aqui, ó. Painel? Boa. Desapertei. Segura, meu filho. Tá imune, tá imune. Ah. Vamos ver se é amarelo, né? É amarelo ou vermelho, né? É vermelho, você acha? Amarelo, amarelo. Pesadão. 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 Eu apertei um aqui já. Eu já achei um. Já foi um aqui. Já foi um também aqui. Já tô indo no outro ali. Alguém fica no esquema aí pra apertar. Olha, npc, npc galera. Valeu. Já coloquei a Ista. Voltando um, hein? Sniper. Voltando um. Tá no segundo andar, hein? Segundo. Opa. Caraca, eu tô sobindo já. Tá no segundo andar, hein? É, quando for a amarela e a azul você já sobe, mesmo que não esteja lá. Já vou apertar. Já, fica pra apertar aí, rap. Vai, aperta, 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 aperta. Boa. E agora pra foder a isca. Aí, agora voltou. Puxa ele, puxa ele. Tomou um choque. Bora, coisa para virar. Caiu. Caiu aqui. Caiu no vermelho. Vai ser vermelho agora mesmo. Todo mundo foi vermelho. Todo mundo foi vermelho. Vambora, 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 vambora. Não, me terei que tá no chão aqui. Ai, tá no chão? É, vai pegar fogo aí. Vai pegar fogo. Espera aí. Vai não, tá pegando. Eu tô descendo. Não foi o bombeiro? Ah, tem que apertar, né? É, vermelho. Não. Não. Aí. Ó, aqui é do meu lado. Aqui, aperta. Painel, painel, painel. Alguém joga uma isca aí. Já apertei. Tem que segurar apertado? Não. Pode soltar, pode soltar. Pode soltar, pode soltar. Já deu, já deu. Agora é lava, né? É, todo mundo, todo mundo pro outro lado ali, ó. Vem, 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 pessoal. Todo lado que tá, ó. Na azul. Todo mundo pro azul. Tem um gordão aqui. Tem um gordão aqui na azul, hein? Cuidado. Já tô aqui, Nitor. Boa. Ixi, muito NPC atrás, hein? Cuidado. Aí. Vem pro azul. Vem pro azul. Foi ele, tô chegando. Pode rodar. Cheguei. Alô? Passou, Nitor. Roda. Ó, o sniper aí em cima, hein? Roxinho, hein? Tá feito com azul aqui, ó. É, ele só tô tomando tudo aqui. Não tô vendo aqui. Pera aí, tá quase morrendo. Boa, morreu aí, galera. Alguém usou comeia? Mais um. Não. Não. Em cima, pessoal. Ó, a vermelhinha ali. Pode derrubar todo mundo. Ó, o boy lá. Não tá muito boa nossa, não, hein? Ó, o bobas. Boas é vermelha. Joga, joga isca lá. Tô jogando, tô tentando. Continua atirando que eu limpo vocês. Continua atirando, não pare de atirar, não. Eu limpo vocês. Olha lá, ó. Tá vendo, ó. O pessoal tem que pegar atrás do NPC. Não todo mundo na frente, ó. Roda o outro aí. Calma que eu tava levando tiro. Ah, ele já foi. Correu. Todo mundo passa, passa. Todo mundo passa, todo mundo passa aqui, ó. Passa, pula de cara, galera. Vem, 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 vem. Levanta o Edu aí. Levanta o Edu aí. Não me levantar, não. Ô, louco. Nossa, é um gordão atrás, pessoal. Tem que ficar todo mundo virado no lado só, não. Aí, ó. O gordão fazendo a festa. Nossa. Ó, o gordão tá grudado. Continua atirando, continua atirando, continua atirando. Nossa. Morrer pra esse gordão é sacanagem. Continua atirando no boss. Não para de atirar, não. Cuidado com o fogo, hein. O link jogou. Eu tiro. Bravo, solta. Charlie, Delta. Não. Bravo, fecha. Charlie, Delta, solta. Sobe, pessoal. Sobe, sobe, sobe. Bravo, fecha. Charlie, Delta, solta. Vai lá pro lado que tu sobe. Lá do outro lado. Dá a volta pro outro lado. Eu tô indo. Charlie, Delta, solta. Em cima, em cima, em cima tem. Boa. Elefante, solta. Faca, fecha. Espera aí que tem NPC. O boss tá dando voice. Tá. Elefante, solta. Faca, fecha. O boss vai lá pro final lá, gente. Aqui, ó. Aqui, ó. Jipe, Kilo. Pelo, fecha. A boss aqui, ó. Na esquerda. Oi, meu amor. Pera aí. Pera aí. Alguns tem NPC, outros aqui. Olho, solta. Olho, solta. E acabou. Vamos limpar o NPC, enquanto ele não... Pera aí que a gente já conversa. Olho, solta. É, que tão falando junto aí, eu não tô ouvindo. Foi. 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 Foi um Dess, não tivesse. Ah, mesmo. Não tivesse. Foi. Aí, desse. Caiu aqui, ó. Foi pra cá, tá, assim. Valeu. Ups. Agora já prepara a isca, hein? Vamos jogar isso Eu joguei Derrapa lá, Pedroso Joguei uma mais pra lá ainda Alguém tem outra isca? Eu joguei lá na frente E ele não sai mais Eu não comece Ah, sério? Isca, isca, isca Isca, isca Não estou vendo ele Não deixa não Tem isca, falta 5 segundos Mas só tem uma isca Eu joguei Joguei a minha lá também Azul Estou no azul Estou indo no vermelho Estou indo pra amarelo Pode inventar Estou no vermelho Beleza Estou no amarelo Apertei Apertei, apertei Ooooooooo NPC Comemoração É só o ban NPC, vamos lá Senão vai todo mundo pro saco Boaa Feliz dia do amigo 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 Cadê minha peça ai? Cadê o item? Não caiu nenhum Apertei Cai na porta ali Nossa Só Caiu um bote É só itemzinho Não é nem item verde É o Negocinho Uma coisa que eu não vi Não deu tempo nem de ver isso ai Quando a gente mata ele a chave cai na onde? Cai nele? Não Isso aqui não tem chave não Não, não Não tem chave não O que que você escolheu? Cai dele Cai dele Cai dele? É Ah tá Ah tá Ah tá Lá em cima É Acho que o pessoal pegar os itens ai É Quem foi que? Quem que matou? Ai Queria matar o pedroso cara Mas não dei rei Ai Aí ó Quero falar com meu filho aqui Não mas Mas se você atirar com esse negócio e bater em a unha você que morre Ai ó Cê viu só? Esse boy já tá desvendado É É Tem que acertar a limpeza Uhum Se eu não sofreu Deu 19 segundos ainda É É Mas cê sabe porque né? Claro né Tudo porque o riquinho tava de bem de aparelho Senão não ia passar não Como é que eu botei calo de vidro É O riquinho tá muito quieto Ele ia falar nada Tá mudo É É né Não é Não é É bem Sincronizado ali Ali é fácil É Aqui vai ser dois de aparelho né Só que Uhum Porque ali tá lenta no colete lá Como que é o nome não é E o lado Abre a porta não tá Espera ai Não não vou abrir não Ai eu consegui até bugar O que que é É a chave né Pedroso Aqui É nosso final Pode seguir Pode seguir A chave lá no final A chave é no corredor lá né Não não Na porta lá Na porta lá no final É Tem que fazer aí Porque o pessoal vai pegar a chave É A gente tem que correr Dois pra um lado O resto pro outro Matando os NPC Ai vai abrir Vai abrir a alavanca Destrói a portinha Passa correndo pelos NPC Aperta Aperta a alavanca É Aqui aquela build né Status que o cara jogou né Cê tem ele ó Esse personagem Foi De efeito Deixa eu ver Deixa eu ir lá no começo Deixa eu ver no negócio Um baú lá Hummm Hummm Acho que tá muito boa não Mas acho que dá Pedroso Não Que cola Faisca Daquele lado lá Não pode travar Lembra que foi só dois Aquele dia Aquele dia A gente conseguiu chegar primeiro que eles A gente só não sabia onde tinha que atirar Pera ai Então deixa A gente se desculpa O baixo Hummm E pega o balde Mija no balde É Aquele é bom Acho que aquele Aquele pulso lá do artilheiro né Pra atordolar os caras É, também é uma boa É, eu vi um pessoal usando a QLAR Não, mas a gente passou fácil militar A gente foi correndo todo mundo E aí o pessoal que ia ficando colado Ficava pra trás e o pessoal atirando Só Quer fazer o teste então? Não, não, vamos Não sei se tu nada aí, eu não fiz aqui Cadê o Pedro? Deixa eu viajar pra mim É Vou voltar pra então, vou nem pegar Acho que eu vou sair pra ir no banheiro É, o Riquinho Eu acho que precisava de Albaldo É, aí você vai ter que ir de cura aí Mitanix, porque você tem a Rurais aí Pra dar o tapa lá nele Não, eu vou de tanque Então, você vai de tanque? É, não sei Quantas de proteção tem que ter no tanque É que eu não tenho É que eu não tô Se eu for de cura eu não consigo colocar o granadeiro Eu só tenho 1 milhão e 700 Mas o cara ontem tava com 1 milhão e 600 O de tanque? O maligno E com dano Não, a minha função é só pegar a chave e atirar no bosta Se eu for de tanque Não, não O maluquinho O maluquinho lá falou que dá pra botar um pouquinho de dano Aí você ajuda a atirar É, 3 peças do bacião e 3 de dano É Vocês não vão entrar pra explicar a exposição lá dentro? Não pode Não, pode sim Bora aí Vai aqui Ó, quem não fez aqui ó Olha aqui na janelinha aqui ó Na janelinha aqui ó Tá vendo que tem uma escada? Ó, 2 2 vão correr Por fora da escada Por baixo E o restante inteiro vai correr pela escada Na escada vai ter um monte de NPC jogando o negocinho pra colar a gente Aí a gente tem que ir Se alguém ficar travado O resto continua correndo Quando chegar lá no final O pessoal daqui que foi primeiro lá saiu pelo outro lado Se eles conseguirem chegar Eles vão chegar num lugar que tem uma alavanca Aí eles vão puxar Aí de frente pra gente no final vai ter uma cerca eletrificada Uma porta eletrificada A gente não pode passar Enquanto eles não puxarem a alavanca Quando abrir Pra cima vai ter uma porta Todo mundo vai ver, tem uma porta Tem que atirar na porta Destruiu a porta Passa correndo pela escada Vai ter NPC Escambar 4 Mas pode passar correndo Aí vai entrar naquela salinha Tem uma alavanca Tem que puxar a alavanca Antes que o trem passa vazado Dá pra atirar na porta Dá pra atirar na porta Mesmo eletrificado Dá 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 Já vai atirando Aí vai chegar Aí é ponto pra correr das balas Que vai correr É É É É Se alguém ficar Se alguém ficar travado Deixa lá Continua correndo Quem vai pela direita Quem vai pela direita Eu posso ir pela direita Não tem Sozinho ainda não Se ele tá aí Não tem que ser 2 Posso ir Colocar esse Posso ir Eu vou lá na caixa E vocês vão matando os NPC Porque é eles que colam a gente Entendeu Vamos tentar Todo mundo aí Alguém foi Então vambora Ó O Riquinho Você segue a Você segue o taço Vai morre Pode abrir Hehehehehe Vai O Mitter e o Faísca então Lá É É Um aqui por cima Vou seguir o Faísca Porque eu nunca fui por baixo Tem que correr Tem que passar Pode passar Pode passar Pode passar Pode passar Pode passar Deixa eu ficar atirando Nossa Tá grudando aqui Pescar Tá grudando Tem que passar por aqui Puta Onde é que era mesmo Esqueci agora Ai, caralho. Não é aqui, não. Ué. Não. Ué, é ali, ó. É aqui. Ah, não quer soltar. Já abriu. Já não deu. Estão atirando na porta lá. Tem que pular? Eu não sei, aqui. É porque eu não fui por baixo a outra vez. Eu fui por cima, entendeu? Daí desci a ponte ali. Mas é que não mataram nem cresceu. Caralho, mano. Eu fui mexer aqui. Eu fulei. Dá pra ir por baixo mesmo? Entendi. Dá? Não. É por cima e depois se desce. É, nos outros vídeos eu só via assim. É por cima. É por cima, não é? É por cima. Ué, eu lembro que eles foram por baixo. Não, ele subiu por cima. Aí depois ele pulou. É, se eu não me engano, era. Vamos embora. Ele desce. Vamos embora. Quando chegar ali, não foi. Os caras jogavam. Vou chegar no final. Lá vai dois na alavanca. Até mais rápido. Eu fui lá e tive que assinar as duas. Eu não sabia que era as duas, né? Chega lá, ué. Dá pra acionar sozinho? Sei lá. Não, tem que ser sincronizado. É, três, dois, um. É, dois. Eu já me enxergue aqui. Tá todo mundo aí? Eu já me enxergue aqui. Sim. Quem conseguir virar pra direita vai, então, ou não. Melhor, não é? É, ué. Se conseguir, vai. Se dois descer na direita, vai. Vai embora, vai. Vamos ver. Não, não. Tá errado. Não. Tá errado. Tá errado. Tá errado. Vamos pegar. Mais uma. Vamos botar. Ué. Ah, é aqui mesmo, ó. O que que é? Lá dentro. Isso. Vai. Isso aí. E vai lá. Aí. Vai. Três, dois, um. Espera. Só conto. Três, dois, um. Vai. Atira. Atira lá em cima. Ué. Não tem ninguém aqui. Meu Deus do céu. Atira, tira, Mita. Atira, Mita. Atira. Eu tô correndo lá na porta. Corre, 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 corre. Pode correr, pode correr, pode correr. Quebrou a porta, já. Vai. Vai lá. Ah, é. Tem que matar a NPC, não. Ah, não deu tempo. Ué, não tinha ninguém ali. Não tinha ninguém ali. Não tinha ninguém ali, caralho. Vocês tem que matar os NPC, pessoal. Vai atirando. Corre atirando. Ué, eu cheguei na cerca ali. Não tinha ninguém, velho. Ninguém. Caraca, velho. Ah, meu Deus do céu. Chega. Vocês ficaram aí atrás? Não, na sinceridade. Vocês ficaram aí atrás? Não, eu vou falar, que aconteceu. Ah. Foi eu, o Pedroso e o Léo pra baixo. Chegou lá na ponta. Lá tinha um monte de larvas. Lá voltou correndo. Ai, caralho. É lá da larva que atira? Não. É pra ir por cima. É pra ir por cima. Segue a ponte. Segue a ponte. Não, não, beleza. É porque, sei como vocês falaram dois por baixo e ninguém foi. Não. Aí o Pedroso foi. Aí o Léo foi. Aí chegamos lá, tempo de cara. Isso, não dá. Não dá pra passar por baixo. É, vamos cortar correndo. Isso. Um só consegue descobrir. O problema é que tem que correr. Bora. 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 Calma, tá. Já morrer, hein. Viana. Vai dar infarto aí. Já vai atirando, já vai atirando, já vai atirando. Ah, meu Deus. Para de lavar a bici aí na base, meu Deus. Eu tô todo mundo ver. Ah, meu Deus. Vai, pessoal. Vambora. 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 Vai, Mita. Vai lá pra dentro. Pega essa daqui. Você pega a outra. Vai. Monta aí. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Foi. Febrou a porta. Corre, corre, corre. Corre lá, gente. Atira. Atira e corre. Corre, corre. Vai, 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 vai. Puxa a alavanca. Tem uma alavanca aí. Puxa a alavanca. Qualquer alavanca. Aí. Deu que foi pra esquerda, outro pra direita. Eu fui pra esquerda. Puxa a alavanca. Falei, eu vou pro pau. Ó, agora volta que é pra pegar a chave. É, menino, não desce não. Agora volta que é pra pegar a chave. Não desce não, senão... Ai, foi muito engraçado. Não, agora a gente tem que terminar essa birosca aqui, velho. Bota pra cá, pessoal. Não, né? Chaveira aqui tem, não tem? Tem lá fora, só. Chaveira no posto, só. É. Aí, pra quem não pegou. Ô, Mita, tá fazendo live aí? Claro. Essa aí você corta. Você aguita essa daí. Essa aí, meu Deus, que essa é a pera da do dia. Eu não entendi o Pedroso falou, tem que ir por cima, mas ele foi por baixo. Eu não entendi nada. Eu não entendi nada. Acredito que ele foi por baixo. Ué, mas você acabou de falar que não era por baixo. Não, mas... Eles vieram por baixo. Eu só não sei como eles vieram, mas... Eles vieram por baixo. É isso que eu tô entendendo. Por isso que eu fui também. Aí eu cheguei aqui, é fechado. Não tem como... É, ué. É, eu não sei como eles fizeram aqui, não. Mas... Sei lá. É isso aí, pessoal. Porque aí ele entrou aqui, ó. Ele entrou aqui, ó. Ele vem correndo aqui, ó. Eita, mas ele pulou aonde? Então, é isso que eu não sei. E só dá pra pular nem na frente. Sei lá, deixa pra lá. A gente passou, vai. Deixa pra lá. Bota a minha nariz, que se não resete. Chega, aperta o negócio de bola. É, vamos terminar. Vambora, vai. Eu não sei, pô. Vamos fazer umas dez vezes aqui. Pera, não desce ainda não. Deixa eu só ver o negócio aqui. Vai de médico, né, Mito? Ah, não vou abrir, não. Ah, chega aonde? Volta aí, volta aqui, Léo. Quem que vai de tanque? Aí embaixo. Aqui, Léo. Pedroso, que vai de tanque? É, mas eu não fiz lá no meio, lá não. Então, lá no fundo, lá. Olha, gente, quando vocês descerem aqui, Léo, aqui tem munição, viu? O chão aqui. É só pegar. É, mas por aqui não tem onde subir, cara. É isso que... É, não sei. Também não sei, não. Porque eu e o Mito chegamos ali, não tinha pra onde ir. Eu falei, ué, vai pra onde? Ó, eu tô aqui, ó. Eu vim aqui, eu parei aqui, ó. Aqui onde eu tô, aqui eu não podia vir mais. Olha, Léo, pega a munição. Bora, então? Porque eles foram por baixo, que dia. Foram. Tem nem um colecionário aqui, não? Não, só a dele. É, faz isso aqui. Eu não sei não, cara. Sinceramente, que dia. É, eu também não sei. Eu só escutei. Vai todo mundo pela esquerda aqui. Isso. Mas foi ele e o... E o lado da direita. Como eles fizeram? Mais deu, mais deu, mais deu. Mais deu, tá bom. Ah, então vai, eu vou botar. Tipo assim, é porque não tem como se passar, né? É, eu acho que eles quebram alguma coisa. Não sei se dá pra quebrar a lava aqui. É, pode ser também, eu não tô entendendo. É, eu acho que eles quebram. Pô, deixa eu mudar o personagem. Beleza. Pode ir, vai. Deixa eu puxar o primeiro ali, deixa a gente entrar. Ah, não vai, vai resetar essa bosta. É, tô mais colhendo pra ver se não tem nada pra pegar. Não, mas eu tenho que ir de cura mesmo, senão eu tenho que trocar de personagem mesmo. Porque isso aqui não tem cura boa não. Ah, rapaz, tem que ter alguém de cura boa aí, viu, galera? Um do lado esquerdo, um do lado direito. Um do outro lado direito. É. Um do outro lado direito. Eu só sei que a minha risada. Ah, rapaz, foi engraçado aí. Eu desci correndo pro lado de baixo, eu vou ir pra trás do Pedroso e o Léo. Só que se eu trocar, eu não abro a caixa. Eu tô com cinco chaves nesse, ó. Vamos tentar um pouco aí. Pra ter a cura boa. Eu não tenho a cura boa aqui, nesse personagem. Vamos tentar uma, duas vezes aí, vamos ver. Tenho mais meia boca, meia boca, boca mesmo. Só três iniciativas nisso aqui. É, eu tenho de cura nisso aqui, mas é que as outras peças lá. Não é a verde. É, então eu tenho que ir lá no baú. É aquela que ressuscitou o Léo que ele ia lá na lendária. Ah, vamos ver, vai. Vai que rola, né? Você vai de tanque então, Mita? Não, eu vou de cura. O Faísca falou que eu ia de cura. Ah, vai sem cura mesmo. Tá tão fazendo? Ui, né? É só pôr o lançador químico aí, ó. Dois de aparelho. O Faísca, eu preciso colocar a torreta ali mesmo, ou você com a isca já funciona ali? Deixa eu colocar aquela de cura, a louca que eu tenho lá aqui. Pode ser. Não é a verdinha. Deixa eu lá no baú pegar. Não, vamos ou uma sem cura mesmo, é sei lá. Não, mas deixa eu... Eu tenho que buscar. E ficou no baú. Ué, pra lendária ela funcionou aquele dia. Essa foi... Não, é que se não for iniciativa, eu tenho aqui também, entendeu? Mais ou menos. O que? Cura. Mas você vai de cura? Ah, então. Tá decidido com o Pedro se ele vai de tanque ou cura. É, mas... Ó, posso até ir de tanque, mas deixa eu buscar o granadeiro então. Isso. É bom, mas alguém tem granadeiro aí, hein? Deixa eu ver como é que eu tô aqui. Vem. Eu vou de... É só... Eu vou com o inviolável então, né? Não, eu vou conseguir estacar o cara, filho. Pode deixar, pode deixar. Deixa comigo. Agora eu vou de... Deixa o cara aqui. Coloca... Coloca, acho que é a Ninja Bike, né? Tá. Deixa com o macho, ó. Macho Man vai estacar. Eu vou ficar numa das portas então. Deixa eu botar o inviolável aqui. Macho Man vai estacar. Eita porra. Eu vi. Eu vi a mira. Oi. Oi. Oi, oi, oi. Tô até um doido. Tá bom. Não, mas já tô feliz. Passamos no terceiro, cara. Show de boa. Não, agora tá de boa. É. O terceiro agora tá... O terceiro agora já é, né? É. O terceiro não é ninguém pra nós. Por enquanto, né, gente? Isso foi só um... Foi só um desabafo. Será que os caras vão mudar alguma coisa nisso aqui amanhã? Nossa senhora. Justo porque a gente passou... Eles vão mudar a parte do terceiro. Se a gente conseguir, eles vão mudar. Certeza. Se a gente conseguir, os caras vão mudar lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.